Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Aline e eu represento aqui mais outros 11 autores desse artigo. Eles são de diversas áreas do conhecimento, são arquivistas, são bibliotecários, são biólogos que participaram desse processo de construção dos metadados mínimos para integração e preservação digital dos acervos científicos e culturais da Fiocruz. Para contextualizar um pouco, a ideia que a gente tem nesse trabalho é preservar, valorizar e divulgar o patrimônio histórico, cultural e científico da Fiocruz, de forma a contribuir com a preservação, memória das ciências biomédicas e das... Já estou ofegante, mal comecei. E das... Não estou vendo. E uma das finalidades da instituição. E o foco nos acervos digitais, que são compostos por objetos digitais, oriundos da digitalização e dos documentos que já nascem digitais na Fiocruz. E esses objetos digitais, eles compõem o patrimônio da instituição, tanto pelo seu caráter histórico, probatório e informativo, como pela sua função científica e cultural. Um dos desafios que a gente tem encontrado durante o projeto foi como pensar em interoperar esses diferentes acervos, que são acervos de naturezas heterogêneas e garantir o acesso e interpretação desses objetos digitais com o passar dos anos. Então, uma das grandes questões é, nós temos diferentes acervos, de diferentes naturezas, como trazer essa interoperabilidade e como garantir o seu acesso a médio e longo prazo. Isso tudo dentro do contexto do projeto Preservo, complexo de acervos da Fiocruz. Esse projeto, ele vem junto com a vice-presidência da fundação e recebeu um apoio financeiro do BNDES. Dentro desse projeto, foi criado um grupo de trabalho com esses especialistas de diversas áreas do conhecimento para focar no processo de identificação dos metadados mínimos para garantir esse acesso a longo prazo. Então, uma das metas que a gente tem é a preservação e difusão dos acervos culturais e científicos da instituição, se integrar aos esforços nacionais realizados nos últimos anos para preservar o patrimônio científico e cultural brasileiro. Conta também com apoio financeiro, como eu falei, do BNDES. É uma parceria da Casa de Oswaldo Cruz, do Instituto Oswaldo Cruz e do ICIT, Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde. Ele contempla acervos arquitetônicos, urbanísticos, arqueológicos, bibliográficos, biológicos, museológicos e arquivísticos. Então, um grande desafio é que, no caso, inclusive, do museológico, não existe um sistema de informação pronto ainda. É tudo catalogado de forma manual. Então, nós temos diferentes acervos utilizando diferentes tecnologias. Então, como pensar na integração e preservação desse acervo a longo prazo? Esse projeto também propõe-se a digitalizar acervos e criar catálogos virtuais que ficarão disponíveis para acesso à sociedade e à comunidade científica. E pretende elaborar um plano de preservação digital junto com o manual de digitalização com as diretrizes normativas para a instituição. Então, quem quiser digitalizar o seu patrimônio histórico, você vai pegar um manual e vai identificar quais são os passos que eu preciso fazer para realizar a digitalização do meu manual. E extende-se a todas as unidades da Fiocruz, que detenham a guarda e preservem acervos culturais e científicos. Os metadados descritivos e de preservação é uma grande questão. Por que eles são importantes? Quem são os responsáveis pela padronização? Quais são as ações necessárias? E quais os benefícios dos metadados? Então, esse grupo de estudos se debruçou sobre essas questões e identificamos as questões-chave para poder desenvolver essa pesquisa. Então, no caso dos responsáveis pela padronização, são grupos compostos por bibliotecários, arquivistas, profissionais de TI, microbiologistas, historiadores, entre outros. As ações necessárias? Estabelecer uma padronização mínima dos metadados descritivos para orientar a descrição e a representação desses acervos futuros, para que eles possam ser recuperados. E também identificar e propor o uso de um padrão de metadados de preservação digital. A gente tem que pensar em como é que a gente recupera essas informações a médio e longo prazo. E os benefícios dos metadados? Viabiliza a integração dos acervos, permitindo interoperar ambientes informáticos, como eu falei antes. Garantir o acesso à integridade e autenticidade dos objetos ao longo do tempo. Aqui são algumas das etapas do trabalho. Identificar os metadados utilizados atualmente nos sistemas e em cada uma dessas fontes. Criar planilhas por tipos de fontes de informação com cada metadado descritivo e sua definição. Então, eu entro em cada acervo, de cada tipo de acervo que eu tenho, cada sistema, identifico quais são esses campos, defino esses campos, esmiúso essas informações. Depois eu comparo, eu não, as bibliotecárias, os especialistas e os arquivistas. Eles comparam esses metadados, identificando com o padrão do Blincor, para poder interoperar mais na frente e ter acesso via esses sistemas. Analisar a definição de cada metadado descritivo. Realizar a compatibilização entre o padrão do Blincor. Identificar um conjunto mínimo de metadados que possa ser proposto para a utilização de todos esses acervos que são distintos. Estudar o padrão de metadados prêmios é uma das ações a serem desenvolvidas, que ainda está em andamento. Identificar o conjunto mínimo de metadados de preservação a ser utilizado no contexto do preservo. Consolidar e descrever esses metadados mínimos descritivos de preservação no plano de preservação digital. Aqui a gente destrincha um pouco melhor como foi esse processo dos bibliotecários, os arquivistas e os especialistas. E também está com mais detalhes no artigo que vai ser publicado na Recis. e aqui eu só tenho a agradecer a cada um dos autores e obrigada. Muito obrigada.